Dá pra viver de fazer documentário? Se você fosse me perguntar isso no início da década de 2000, eu ia ter muita dificuldade de te responder. E demorou bastante tempo pra eu largar a vida corporativa de um emprego normal e me dedicar 100% a fazer documentário. Hoje tem mais de 10 anos que eu vivo praticamente exclusivamente de fazer documentário e eu vou contar um pouco do que eu aprendi nesse tempo. Documentário é um troço que se aprende fazendo. Não tem jeito. E é importante que você participe do máximo de projetos que você conseguir. E claro que você quer dirigir seus filmes, mas é importante você trabalhar em filmes de outras pessoas fazendo outras atividades. Isso vai ser muito bom pras suas habilidades. E mais do que ser importante pra você se desenvolver e você aprender também, é importante pra você formar uma rede, formar uma galera, formar um time, fazer parte de uma cena. São essas pessoas à sua volta que vão fazer o mercado que você vai operar. Então é importante você participar de uma turma. E a melhor maneira de fazer isso é tentar entrar em projetos dos outros, tentar participar de projetos que já estão em andamento. Seja lá fazendo o que for. A segunda coisa muito importante é diversificar. Talvez essa seja a lição mais importante. Porque é claro, é muito importante que você tenha foco nos seus projetos. Quem quer fazer filme tem ideias e quer desenvolver aquelas ideias e vê elas virando filme. Mas é muito importante que a sua carreira seja sustentável. E quando eu digo sustentável, eu quero dizer que você consiga se sustentar. E diversificar o seu trabalho é muito importante. Eu vou dividir isso em dois aspectos diferentes. O primeiro é que é claro que você quer fazer os seus filmes incríveis. Eu, se pudesse, só trabalhava nos filmes que eu acordo com uma ideia e quero fazer ela. Mas as coisas demoram e o audiovisual tem seus próprios tempos. Então é importante que você também abra mão dessa sua vontade para fazer projetos para os outros. Isso eu posso dizer. Alguns dos filmes mais importantes que eu fiz na minha vida, pelo menos para mim, eu estava fazendo coisas que não tinham nada a ver. Estava dirigindo tutorial de maquiagem. Ou dirigindo websérie para adolescentes. Ou coisas do tipo. E posso te dizer que eu acabava aprendendo bastante com isso também. Toda vez que você está filmando, você está aprendendo. Então pense que você vai fazer não só aquilo que você tem vontade, mas você também vai fazer coisas para conseguir trazer dinheiro para casa e sustentar a sua carreira. E aí outra coisa dentro desse mesmo aspecto é você tentar multiplicar as suas habilidades. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Nos últimos meses, com a pandemia, a gente aprendeu que são as dark kitchens, que são essas cozinhas que podem ter muitos restaurantes dentro de um mesmo lugar. Então se antigamente você tinha um restaurante japonês para servir comida japonesa e uma pizzaria para servir pizza, hoje em dia você vai ter uma cozinha central com vários restaurantes ou vários cardápios que vai distribuir essa comida de acordo com a demanda. Fico pensando que a gente enquanto realizador, a gente enquanto filmmaker, pode pensar da mesma maneira. Quais são os trabalhos dentro do seu trabalho que você pode fazer e distribuir ele de maneiras diferentes? Por exemplo, no meu caso, eu além de dirigir filmes, eu desenvolvo projeto, eu escrevo roteiros, eu edito eventualmente, faço câmera, gosto de fazer produção executiva. Ou seja, dentro das minhas habilidades como filmmaker, como diretor de documentário, eu também posso fatiar isso e distribuir de acordo com a demanda. Assim como uma dark kitchen. E assim você consegue fazer sua carreira também, ter outras fontes de financiamento que não sejam só os filmes que você faz. E o importante disso também é que você não fica tão dependente de ter que fazer com que seus filmes sejam sucessos comerciais, ou pelo menos que eles se viabilizem comercialmente. Porque se você consegue ter outras fontes de financiamento, seus filmes podem ser mais baratos. E aí vem o terceiro passo que eu acho um dos mais importantes, que é se comunicar. E quando eu falo se comunicar, eu quero dizer que é muito importante que as pessoas saibam o que você faz. que você consiga dizer. Se você faz documentário, se você quer fazer documentário, diz isso para as pessoas. Diz que você está fazendo documentário. É muito importante que as pessoas saibam isso, porque no final das contas é sua rede de contatos que vai trazer os trabalhos para você. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Uma amiga minha me escreveu de manhã dizendo que tinha sonhado que tinha feito um filme comigo. E ela não faz documentário, pelo menos até agora. Acredito que um dia ela vai fazer, em breve. Mas ela trabalha em outro ramo da comunicação. E eu achei muito engraçado isso, principalmente pensando nesse aspecto de se comunicar. Que é, pelo menos as pessoas sabem exatamente o que eu faço, a ponto delas levarem isso para as suas vidas. Enfim, então respondendo a pergunta desse vídeo, eu acho que é super possível, hoje em dia, viver de documentário no Brasil. Claro que a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que se virar em muitos personagens dentro dessa cozinha. Mas que é possível, e existe um mercado para isso, existe. E mais do que isso, eu diria até que talvez hoje em dia seja o melhor momento para se fazer isso. Nunca se consumiu tanto audiovisual e tanto documentário na história. Eu sempre falo isso nesse canal. Então talvez esse seja o momento. Mas aí eu também preciso, infelizmente, atentar para uma coisa. Esse mercado se desenvolveu muito nos últimos 20 anos. Eu acho que é quase o tempo que eu trabalho nele. Mas nos últimos anos a gente tem sofrido muitos ataques no audiovisual. Desde as instituições que funcionavam, então perdendo a força. Financiamentos que eram o que fazia que a força do audiovisual, a máquina, a indústria, se movimentasse, se desenvolvesse. E nos últimos anos isso foi aniquilado, está sendo aniquilado. É um processo. Então esse é um lado realmente muito negativo. Por outro lado, eu acho que dá para levar em consideração tudo o que eu falei antes. Porque faz com que a gente tenha que ser mais resiliente e principalmente mais criativo para conseguir fazer com que nossas carreiras sejam sustentáveis. Enfim, espero que isso ajude a você conseguir organizar um pouco como é a carreira de um documentarista e como a gente pode viver de fazer audiovisual, de fazer documentário. Se você gostou, é importante para esse canal ser sustentável que ele tenha uma audiência. Então se você comenta, ajuda o canal a ter mais audiência. Se você dá um like e principalmente se você se inscreve no canal. Tudo isso é importante para que ele seja sustentável assim como a sua carreira. Então é isso. Até a próxima. Valeu! Tchau!